Dobradura de dinossauro Utilize uma folha sulfite para fazer um quadrado Eu utilizei 15 cm para 15 cm, mas você pode fazer do tamanho que quiser Depois peça para que a criança pinte o quadrado de verde Feito isso, dobre o quadrado ao meio para fazer uma marcação Dobre uma das pontas do papel alinhando-a com a marcação Dobre a outra ponta, mas sem alinhá-la à marcação, conforme o vídeo Dobre as outras pontas alinhando-as com a marcação Depois dobre a ponta conforme é mostrado no vídeo Faça uma pequena dobra para representar a cauda do dinossauro Finalize com os detalhes, usando canetas, lápis de cor ou giz de cera Pronto, nosso primeiro dinossauro está finalizado Agora vamos conhecer o segundo dinossauro? Faça novamente um quadrado, utilizando o tamanho que você queira Depois faça a marcação de um retângulo comprido Peça para que a criança pinte dessa vez de laranja as duas partes O quadrado e o retângulo Dobre o papel quadrado no meio, formando um triângulo Dobre uma das pontas para representar a cauda do dinossauro Dobre a tira de papel no meio e a desdobre para fazer a marcação Dobre as duas pontas alinhando-as com a marcação e dobre a tira no meio Dobre uma das pontas da tira para representar a cabeça Cole as duas partes da dobradura e faça os detalhes, usando canetas, lápis de cor ou giz de cera De boa a tira no meio e a desdobre para representar a cabeça Prontinho, mais um dinossauro finalizado Espero que tenham gostado Até mais!